Jornal da Manhã. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton já tá na área? Ih, rapaz, olha aí, o Marcos Laciada feliz, ó. Por que o Botafogo? É aniversário do Botafogo, professor, ou de alguém muito ligado ao Botafogo? Ah, de alguém muito ligado ao Botafogo. Lembro a todos aqui que a banda está situada no bairro de Botafogo. Sim. Bem próximo do que era o estádio do Botafogo. O segundo time de todo mundo aqui era o Botafogo, se não fosse o primeiro. Aham. Então a gente encontrava os jogadores pela rua e hoje, amanhã faria aniversário, Newton Santos, o maior lateral esquerdo do mundo, do mundo. Newton Santos nasceu no Rio de Janeiro, em dezesseis de maio de mil novecentos e vinte e cinco, faleceu em dois mil e três. Quem morou aqui em Botafogo conheceu o Newton Santos, que foi de todas as seleções de mil novecentos e cinquenta a sessenta e dois. Foi eleito o maior lateral esquerdo do mundo. Ele era também muito culto sobre futebol. Ele tinha o apelido de cátedra. Era catedra. E claro, né, como o carioca não é muito bom de pronúncia, o grito de guerra dele era catedra, catedra, catedra. É, naquela época, lateral esquerdo não fazia gol, era uma coisa assim meio estranha e ele quebrou esse paradigma, transformou-se num atacante poderoso e foi marca registrada da seleção brasileira, especialmente em cinquenta e oito e sessenta e dois. Depois disso, ele fundou uma loja de artigos desportivos na Rua Voluntários da Pátria, que todo mundo que entrava lá podia conversar com ele e ele contava histórias da nossa seleção, histórias assim meio eh que ninguém sabia eh não saía na imprensa, como por exemplo, que todo mundo tinha sífilis naquela seleção, só o Zagalo, o único que não tinha sífilis, se quiser. E depois ele contava também que no teste psicotécnico, todos os jogadores foram reprovados, todo mundo era retardado mental, mas o importante ali era que eram ótimos jogadores. Então, que ganharam a Copa de cinquenta e oito e sessenta e dois, muito bem. Essa era uma das muitas histórias que ele contava. Era uma figura querida, conversava com todos e foi talvez o que mais sobreviveu daquela época, né? Que ele participou desde a malfadada da Copa de cinquenta até a Copa de sessenta e dois que nós que conseguimos o bicampeonato. É, é verdade, Nilton Santos realmente é eh tido por muitos como o maior lateral esquerdo da história do futebol mundial, né? Futebol brasileiro não, e o Botafogo, né? André Asa, por eh aliás, por muito tempo, né? Mas foi. Botafogo formava a seleção. É isso que eu ia falar, foi o grande celeiro e formava seleções, né? Tem aquela passagem memorável, aliás, eh, tem vídeo desse momento, da Copa de sessenta e dois, partida contra a Espanha, o ponta direito espanhol vai pra cima do do Newton Santos, Newton Santos faz a falta, derruba o jogador dentro da área, seria um pênalti pra pra Espanha e o Newton Santos então dá um passo pra fora da área e induz o juiz ao erro, marcando que seria um pênalti, uma foto, uma falta dentro, fora da área, eh, decisiva pra que o Brasil fosse fosse adiante, se tornasse campeão mundial, uma passagem, eh, uma pequena burla, mas faz parte da ética do futebol, chamemos assim, do grande Newton Santos. Ô professor, eu vou aproveitar, eh, a sua, ah, inteligência, a sua história, o seu brilhantismo, pra que você dê uma palinha sobre o Largo do Boticário, que eu citei agora há pouco, um pouco da história dele, ele infelizmente ficou muito abandonado, mas por que é um ponto que remete à história do nosso Rio de Janeiro, ali no Cosme Velho? O Largo do Boticário, em qualquer cidade do mundo, seria um grande atrativo turístico. Aqui é pouco mais que uma ruína. O Largo do Boticário, ele surge, bom, aquilo era a Rua das Laranjeiras, que pegava a Rua Cosme Velho, eram quatorze grandes fazendas, a última era de Manoel Luiz da Silva Sulto, Boticário, com loja na Rua direita, que hoje é a primeiro de março. É, ele faleceu no início do século dezoito, ele viveu principalmente no século dezessete, após a sua morte foram construídos ali várias casas, a mais antiga inclusive, ainda está de pé, Largo do Boticário trinta e dois, tá ali, é uma casa colonial muito bonita. É, no século dezenove formou-se aí por volta de mil oitocentos e trinta, mil oitocentos e quarenta, o Largo do Boticário, mais ou menos como nós o conhecemos. Era aquele espaçozinho com cinco casinhas ali, cinco, seis casinhas, o Rio Carioca passando do lado, no início do século vinte, aí antes de mil novecentos e trinta, o proprietário da casa trinta e dois, que era um diplomata, Rodolfo de Siqueira, ele colecionava partes de prédios antigos, ele reformou a casa dele e transformou num palácio colonial. As outras casas pertenciam ao famoso jornalista, dono do jornal Correio da Manhã, Paulo Bittencourt. Como ele era amigo do prefeito Henrique Dotson, estava se abrindo a avenida Presidente Vargas, foram demolidas milhares de casas, então ele comprou muito material dessas casas demolidas e montou o resto do Largo do Boticário. Trabalharam ali arquitetos do porte de Ulúcio Costa, Carlos Leão e outros mais assim. E o Largo do Boticário virou, depois da Segunda Guerra, um padrão de elegância, num local muito bonito, as famílias ali usavam pra dar festas e tudo mais, o nosso amigo, o proprietário do Correio da Manhã, o Paulo Bittencourt, dava festas, ele até sessenta e três, quando ele faleceu. O Largo do Boticário aguentou até os anos oitenta, quando então, por decadência da família proprietária, ele entrou em ruínas, depois uma das casas foi até transformada numa local de exposição, o que piorou a situação da casa, a própria proprietária permitiu que moradores ocupassem as casas, o que facilitou as invasões, eu fui testemunha do saque que fizeram na casa vinte e dois, roubaram telhas, roubaram estátuas, roubaram relevos, azulejos, obras de arte, levaram tudo, levaram até a escadaria, pra você ter uma ideia, levaram até a escadaria, foi uma pena, uma tragédia que isso aconteceu e hoje ninguém mais quer morar numa casa assim, então a ideia é exatamente dar um destino que seja comercial, porque moradia, realmente você não consegue morar, mas já tem uma casa ali com vinte e quatro quartos. É. Quem é que tem família pra morar em vinte e quatro quartos? Não há espaço pra isso. Então. Exatamente. A ideia é transformá-los em alguma coisa comercial. A casa trinta e dois é a única que é pequena, porque sempre foi de um cara que era solteiro e tinha um hábito muito interessante, ele gostava de fazer as necessidades dele no mato, então o banheiro era no meio da floresta. É. O Henrique Nascimento tá mandando mensagem dizendo, Rodolfo, os fotógrafos usam bastante o Largo do Boticário para ensaios de casal ou ensaios femininos e tal, usam muito ali, eh, pra ensaios fotográficos. Pra comerciais, inclusive teve um filme do James Bond, o Foguete da Morte, com Roger Muro, em mil novecentos e setenta e nove, que tem uma cena memorável no Largo do Boticário, ele chegando de chapéu de mexicano, pocho, amarrando o cavalo, assim, na porta da casa vinte e dois. Grande professor. O bom do professor Milton Teixeira é que ele sabe a história de cada coisa que ele fala, ele sabe também os bastidores, que sempre são até melhores do que as histórias. É, eu passei uma parte da minha vida no Largo, né? Eu conheci muita gente ali, foi ali que eu conheci Lúcio Costa, Oscar Nia Maia, Carlos Leão, eh, outras figuras assim da arte brasileira, Burle Max, eh, conheci esse pessoal todo no Largo do Boticário, né? Então, foi uma amizade assim, é, pra um garoto de vinte anos, conhecer esses monstros todos, eles eram, foi, o Portinari, morava ali perto, o Portinari vivia no Largo, o Portinari vivia no Largo, só que Portinari quando morreu era muito criança, infelizmente, mas eu cheguei a conhecer a família toda, cheguei a conhecer gente que colecionava obras de Portinari, e era muito bacana. Entendi. Querido professor, um grande abraço pra você, saudades, abraços saudosos, até sexta-feira que vem. Surpresa aí, dia vinte e nove. É, já não é mais tão surpresa não, professor. Não, não é surpresa. Já deixou a gente divulgar, vai ser no YouTube da Rádio Band News FM, meio-dia, dia vinte e nove, e Rodolfo, não vai ser um passeio pela história aqui no Rio de Janeiro, não, vai ser Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre, olha só que maravilha. Olha só, os ouvintes da Band News vão ter oportunidade de passear pelo Brasil sem sair de casa, sem gastar um centavo com o guia pessoal, contando a história dos locais, lá vamos a São Paulo, no pátio do colégio, vou contar um pouco da história de São Paulo, em Minas Gerais, vamos a Belo Horizonte conhecer um pouco da história dessa cidade, da matriz, da casa mais antiga, vamos a Porto Alegre, e olha, vai ser muito bacana. Eu conto com todos vocês, e claro, também vamos ter um pouco de Rio de Janeiro, mas vamos fazer uma homenagem aqui, já que é o mês do aniversário da Band, não vai ser possível fazer na semana que vem, porque a própria Band vai realizar uma série de eventos. Isso. E haveria superposição de eventos. Então, vamos fazer dia vinte e nove, que é muito mais, muito mais lógico, né? E vocês poderão assistir tudo ao vivo e a cores pelo YouTube da Band. Boa! Exatamente, eu e Lacerda, Lacerda é o nosso homem da ciência, né? Que ele conhece todos ali, e eu vou explicar o máximo possível, tudo que eu puder fazer, assim, pra tornar essa viagem a mais agradável e instrutiva. É isso aí, professor, sempre. Tenho certeza que será um grande sucesso mais uma vez. Até sexta que vem, professor. Até sexta que vem, obrigado por tudo.